Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligobox Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja Mais um projetinho Peligobox feito aí do zero galera Dessa vez é pro nosso amigo Vinícius, Vinícius que é lá do estado de São Paulo Então quero agradecer a todos os paulistanos aí, a todos os nossos clientes, os nossos inscritos E todos que nos assistem aí no nosso canal, tá? Também quero agradecer a todos os clientes que a gente tem aí no nosso Brasilzão afora Hoje a gente já tem clientes em todos os estados brasileiros Inclusive nós temos clientes aí fora do país galera A gente já tem clientes aí na Suíça, na Espanha, no Uruguai, nos Estados Unidos e na Colômbia Esse projeto é o número 948 A gente acabou de completar aí dois anos aqui no YouTube, né? Já tá fazendo dois anos e um mês Embora a gente tenha aí mais de 23 anos de experiência galera São quase 24 anos de rodagem Mais de 4.400 projetos que a gente já fez Utilizando o software Best Box 6 Pro Então tá aqui ó 3.464 projetos que a gente já fez aí com o software Best Box 6 Pro Beleza? Então vamos lá galera Essa caixa é uma caixa slim O que que significa slim? Significa que ela tem pouquíssima profundidade Só isso Mais nada É uma caixa menor? Não É uma caixa que dá mais grave? Não É uma caixa especial? Não Ela só é slim Slim significa que ela é fina Ela tem uma... Ela tem... O volume dela vem do comprimento aqui ó Tá? Ou largura né? Como alguns chamam Beleza? E ela é uma caixa trapezoidal Trapezoidal significa que ela tem isso aqui ó Tem a inclinação do banco do carro Ela tem um grau aqui Ela tem a inclinação Por isso ela é trapezoidal slim E é uma caixa aí de low bass O que que é isso? Significa que ela é uma caixa aí de baixíssima frequência Porque tem um alto-falante aí que suporta fazer isso Tá? Já vou mostrar pra vocês O alto-falante é esse aqui ó É o... É... Audiofonic Club C112D2 400RMS 2 mais 2 tá? Esse alto-falante aqui é um alto-falante bem flexível Muito, muito flexível né? Muito, muito flexível Um alto-falante bem interessante Pra quem tá buscando aí Fazer baixíssimas frequências Tá? É... O nosso amigo Vinícius Vai aplicar aí O dobro da potência Tá galera? Então vocês tem que tomar muito cuidado Quanto a isso É... Ele vai colocar aí 900WRM O alto-falante dele é 400 Então é mais que o dobro tá? Eu não recomendo isso jamais Porém nesse caso aqui deu certo O alto-falante suportou Beleza Deu uma resposta gráfica Show de bola Agora se a bobina dele vai suportar Deu outros 500 Daí já não depende mais de mim Nem do projeto Aí depende do alto-falante Tá? Aqui o que que eu faço pra vocês Galera Eu cuido da velocidade do ar E dos cursoramentos do cone Tá? Isso é que tem que tá ok E claro Uma resposta gráfica Condizente com o que o cliente tá buscando Beleza? Show Então por isso vocês estão vendo Um duto bem grande aqui Se fosse 400W Ia ser um duto Mais... É fechado A profundidade Já é outros 500 Tá? A profundidade é onde a gente vai fazer A frequência mais baixa Então por isso que muita gente Erra a caixa Muita gente Chama o alto-falante de ruim Fala mal da caixa Por quê? Porque as vezes o cara pega um alto-falante de 400W Bota 900W Numa caixa que era pra 300W Ou 500W Aí é óbvio que vai soprar Vai fazer aquele barulho de ar no duto Beleza? Outra coisa galera Deixa eu mostrar pra vocês Por que que eu peço pra vocês Por que que eu insisto tanto Que os fabricantes Coloquem as medidas do alto-falante Ontem eu entrei em contato com uma fábrica E gravei um áudio de 5 minutos pra eles Explicando um monte de coisa Que a gente que fabrica caixa A gente que projeta caixa A gente que precisa de medidas E o pessoal vai lá e joga um alto-falante No comércio Sem informações Sem dados técnicos Sem medidas Sem sugestão de caixa Então tem muita empresa aí no Brasil Tá? Deixando a desejar Tem empresas tops de linha Deixando a desejar nessa parte aí De informações Então hoje O melhor manual Tá? Não tô falando do melhor alto-falante Nem da melhor empresa O melhor manual que existe hoje No mercado pra mim É o da Taramps Tá galera? Da Taramps Da Bomber São manuais aí Completos A Bomber É a geração mais nova Tá? Por que que eu falo isso? Porque eu tenho mais de Sei lá quantos manuais Aqui Eu até vou olhar aqui Quantos manuais que eu tenho Tá? Vamos ver aqui Quase dois mil manuais eu tenho Tá? Dois mil manuais Então eu tô falando isso É... Porque eu tenho esse conhecimento Eu já abri dois mil manuais Então eu tô falando pra vocês Agora eu vou explicar o porquê Que a gente pede as medidas Pro cliente Às vezes a gente pede as medidas Pra fábrica E eles não tão nem aí Eles não tão preocupados Acho que a gente é... É... É bobo A gente tá perguntando a medida Porque a gente quer... Sei lá Não sei o que que eles pensam Tá? Eu vou explicar pra vocês O porquê Vamos lá Ó, eu fiz um desenho aqui Do alto-falante É... Com... Duas medidas só Tá? Eu só tenho essa medida de fora E a profundidade Mais nada Tá? Então agora vamos tirar Essa lateral aqui Pra vocês verem Olha ali ó Tá vendo aqui? Tá? Eu não sei o tamanho do imã Eu não sei a... É... A largura do imã Eu não sei a altura do imã Tá? Eu não sei nada Então eu tenho que chutar Aí a gente pede pro cliente O cliente às vezes também não tem Porque não tá com o alto-falante Porque tá na caixa Porque não tem vontade de passar Enfim Eu já peguei de tudo Quanto é tipo de gente Tá galera? Então quando eu peço pra vocês As medidas do alto-falante Da corneta Do driver Do amplificador De qualquer coisa que vai na caixa É porque eu tô preocupado com vocês galera Pra vocês não perderam dinheiro Tá? Pra vocês não chegarem lá E dar ruim Então aqui O que que eu vou te dizer Vinícius? Como eu não tenho a medida do imã Tu cuida Cuida lá na hora de fazer o furo Tá? Faz a frente da caixa Põe o alto-falante aqui do lado E Vê que medida que tu tem que deixar aqui Pra o imã não pegar na parte traseira Tá? Então eu não tinha essa informação Eu centralizei aqui no meio Né? E Provavelmente eu não sei se vai pegar ou não Não sei Não sei porque não tem a medida Tá? Tá bom? Então toma esse cuidado aí E Fica aí uma dica Pra as fábricas do Brasil e do mundo Né? Fora do país é difícil ter isso Tá galera? Mas é coisa de brasileiro mesmo Eles acham assim Ah, ninguém vai fazer uma caixa de trapezoidal Pra que que eu quero medida? Pra que que eu quero essa medida aqui da altura Aqui? E resumindo É uma salada mista Tá? Então por isso que eu digo hoje Os melhores manuais Manuais Não tô falando do alto-falante É o da Bomber E o da Tarampos Eles Eu tiro o chapéu aí Tá? O da Tarampos ainda é o melhor de todos Por quê? Porque ele mostra uma resposta gráfica De duas caixas Que ele sugere Tá? Então pra vocês verem Como eu não tô aqui Eu não sou um mercenário Que tá aqui pra ganhar dinheiro Só ganhar dinheiro Tá? Eu Eu Gostaria muito que toda fábrica Sugerisse uma, duas ou três caixas A Bomber sugere três caixas Três modelos e formatos de caixa E duas variações Então são seis caixas Que a Bomber sugere Tá? A Tarampos sugere duas caixas A Eros Antigamente sugeria três caixas Tá? A Triton também tem algumas sugestões Alguns não tem Enfim Então resumindo Pra vocês terem uma ideia É ótimo Quando o cara sugere caixa Por quê? Porque aí tem gente que Vai comprar o alto-falante Vai pegar a Tico-Tico E vai fazer a caixa dele Tá? Agora quem quer uma caixa mais Especializada Uma caixa mais Com Uma resposta diferente Com Mais potência Com mais frequência baixa Aí o cara procura um projetista Que é a minha praia E de outros que tem no Brasil Porém a gente precisa de informações A gente precisa de 17 parâmetros Do teu alto-falante E todas as medidas Vocês estão vendo aqui Esse caso aqui É pra vocês entenderem Por que que a gente pergunta Pro fabricante Cadê as medidas Ou pro cliente Tens as medidas Tá? Pra não acontecer isso aqui Pra não dar ruim Só isso Tô protegendo o dinheiro de vocês Tô ajudando vocês Porque eu já fiz caixa Eu já fiz muita caixa Tá? E eu sei o quanto é ruim Chegar lá não dá certo O cara tem que fazer gambiarra Então por isso que hoje Eu É tomar esse cuidado Ok? Então vamos lá Vamos montar essa caixinha aqui É uma caixinha trapezoidal Slim Para graves de baixa frequência Chore de bola? Então vamos lá Corta todas as peças Vinícius Deu acho que 14 páginas coloridas Tudo bem detalhadinho Tudo bem explicadinho Tá? Aqui ó Eu não trabalho com ângulo Tá galera? Apesar que eu coloco o ângulo Aqui lá no PDF Mas eu não trabalho com ângulo Porque é mais fácil Vocês fazer Por desconto O que que é isso? Tirar Eu vou passar uma medida Vou passar outra medida Vocês tiram Ou seja Mais fácil Ah mas eu quero fazer com ângulo Então tá bom Corta aqui a lateral Ela é retangular Tira aqui o triângulo E encosta essa parte aqui ó Na serra Encostou isso aqui na serra Tu tem o grau Para fazer todas as peças Da tua caixa Simples assim Beleza? Então vamos lá Primeira peça Pode ser a de baixo A inferior Esquadreja aqui na frente Esquadreja aqui do lado Passa bastante cola branca Antes né Vem aqui Faz o furinho com a broquinha 3mm A cada 3 dedos Aqui nesse caso E mete o parafuso soberbo Philips 3,5 por 40 De preferência da marca Scissor Que é um parafuso bom Ele não quebra Então tu pode enterrar Para dentro aí Que ele não quebra Beleza? E aqui tem as marcações Do duto Esse aqui é o duto A Esse aqui é o duto B Tá? Ok Então vamos seguir Próxima é a superior Mesma coisa Ela tem grau Ela tem desconto Tá vendo aqui ó Vocês estão vendo O quadradinho azul aqui Deixa o bolo Botar ela bem de lado Ó Esse aqui é o tantinho Que tem que tirar Então vamos imaginar Que aqui tem Sei lá 3mm 4mm Vocês tem que tirar 4mm Pode tirar 4mm Com a plana Com a serra Com a lixadeira Catupia Com o que vocês quiserem Tá? Agora se eu boto o grau Às vezes tem gente Que não tem uma serra Que inclina Ou não marca o grau Aí fica ruim Por isso que eu prefiro Passar aqui ó O tanto que tem que ser Descontado aqui Aí vocês cruzam uma linha E passa o que vocês quiserem Ali Plainha Serra Lixa Tá ok? Então beleza Também tem marcações Duto A Duto B Vamos seguir Próxima É o duto A Passa a colinha branca Mete os parafusos Vamos pra próxima Que é o duto B O duto B Aqui tu Antes de colocar Vinícius Essas 3 partes Aqui Tu passa aí Uma tupia Uma fresa Deixar redondinho Tá vendo? Eu vou chegar bem pertinho Ó Ficou arredondado aqui E esse lado aqui Onde é que é a curva Também ficou redondinho Só que tem que ser feito Antes de colocar na caixa Tá? Agora tu pode entrar aqui E cola com farelo Pega aquele pozinho Que sobrou da serra Mistura num pote Com cola branca Mexe bem Até virar Um mingau Bem molinho Pega um pincel Vem aqui Passa aqui E já vai fazendo A vedação da caixa Show Próxima Frente do falante Tá? Então por que Que o outro falante Tá pra esquerda? Pra ele não pegar no duto Tá? E aí tu vai ter um ajuste Aqui ó Pra cima e pra baixo Pra desviar o imã Da parte traseira Tá? Então colocou a frente aqui A frente como é que eu fazia Quando eu fabricava Minhas caixas Coloca a frente no lugar Fixa aqui Tudo bonitinho E aí sim Corta o duto Tá? Ah mas eu quero fazer foto Dá pra fazer Só que aí Quando tu for fixar aqui Eu tenho que cuidar Pra não quebrar Essas madeirinhas Beleza Colocou a frente Então Entra aqui dentro Colinha com farelo Vai lá dentro Tá vendo? Colinha com farelo Veda bem Veda bem aqui Essa parte traseira E vamos seguir A próxima e última É a tampa traseira Tá? Então a tampa traseira Bem tranquilo Ela tem grau em cima Grau embaixo Porém aqui embaixo Depois que tu fixou ela Eu recomendo Recomendo muito Recomendo muito fazer isso Porque é perigoso Porque é perigoso Essa ponta aqui Fica muito afiada E é perigoso Até de cortar a mão Então Recomendo tu passar aqui Uma tupia Uma fresa Vou deixar redondinho Tá? Show Aqui na frente também Se tu for passar curvinho Que é muito raro No Brasil Alguém ainda usar curvinho Ou carpê Eu recomendo Passar uma tupia Aqui uma fresa Vou deixar redondinho Também Tá? Aqui já não Aqui já deixa quadradinho Porque se tu for pintar Ou fazer de carpê É melhor pra dar acabamento Beleza? Então vamos pras dicas Aqui atrás do alto-falante Eu não sei se ele tem Uma guarnição de borracha Eu acho que ele tem Uma guarnição de borracha Daí não precisa fazer nada Agora se ele não tem É bom sempre botar Uma fita EVA Ah Entra lá dentro E cola com farelo Nessa última peça ali Muita cola com farelo Tá? Ah, mas lá atrás Eu não alcanço Beleza Emenda o pincel E dá um jeitinho De passar lá atrás Tá? Ok Aqui tu faz um furinho Sai com o fio do alto-falante Já coloca ali Um silicone Ou um vedacalha Ou massa de calafetar Pra não ter perigo De soprar De ficar vazando Beleza? Então tá aí galera Mais um projeto Pelego Box Feito do zero Quem quiser comprar Esse projeto Pronto Tá? Tem que ter aqui Medidas livres Tá? Medidas livres Tem que usar Matéria-prima Aqui de 18 milímetros E o alto-falante Aqui é o Audiofone Club C112D2 Com até 900 watts RMS Aqui no duto Beleza? Ah, mas eu quero mudar As medidas Ou mudar o alto-falante Sei lá eu Beleza Aí o projeto é feito Do zero Sem problema O preço é o mesmo Só que aí aumenta o prazo O prazo de entrega Pode variar de 1 A 7 dias úteis Tá? O nosso amigo Vinícius Comprou aí Dia 12 do 8 de 2024 Aprovou Dia 14 do 8 de 2024 E tá recebendo hoje Dia 20 do 8 de 2024 Tá? Beleza? Aqui embaixo na descrição do vídeo Galera Tem o link ali Pro nosso Instagram Pro nosso WhatsApp E pro nosso site Eu sempre recomendo Vocês darem uma volta Lá no nosso site Conhecer O conteúdo valiosíssimo Que tem lá Conhecer os projetos Que a gente já fez Aí vocês vão ter Noção de valores Conhecer a nossa empresa Conhecer o software Best Box Conhecer os depoimentos Aí dos clientes Que já compraram com a gente E aí se ficar Alguma dúvida Alguma coisa sobre projetos Aí entre em contato Pelo WhatsApp No WhatsApp Vocês vão levar 30 minutos Pra falar comigo Tá galera? Por quê? Porque a gente manda áudio Manda vídeo Manda PDF Pro cliente não ficar Fazendo perguntas Sem sentido Muita gente vem Atrás de mim Achando que eu vou falar Sobre sintonia Sobre medida Sobre qual é a melhor caixa Sobre qual é o melhor Auto-falante Qual é o amplificador Ou seja A gente não faz isso galera A gente faz só o projeto Só o projeto Depois que tu já tem tudo Tu já sabe O teu espaço livre Tu já decidiu Que caixa que tu gosta Que tu quer Tu já tem os equipamentos Comprados Ou pelo menos Tu já tem noção Do que tu vai comprar Aí sim Entra o projetista Antes disso A gente tem aí O material Pra vocês lerem E tirar dúvida E ver que a gente não Não faz esse trabalho De arranjo De assessoria Beleza? Um forte abraço Então meu amigo Vinícius E vamos aí Pro próximo vídeo Valeu! E aí